Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos trazer para você um chazinho maravilhoso que vai ajudar muito você em todo o sistema urinário para trazer saúde para os nossos rins e bexiga, pessoal. A cana de macaco, tão usada e tão conhecida aí como cana do brejo, cana roxa e também pacocatinga, perimar, ubacaia e jaguar e muitos outros nomes. O princípio ativo desta planta, ele é ácido oxálico. Propriedade esteropêutica, a haste é tônica e diurética, depurativa, diaforética, hemagoga, o suco da haste útil nas nefrites, inflamações da uretra, cálculos da bexiga, cálculos renais, gonorreia, loucorreia, as folhas frescas são empregadas na forma de cataplasma para resolver tumores, o decoque das hastes, rizomas, estomáquico e aperitivo, pessoal. É só separar aí 20 gramas da haste dessa planta juntando-se às folhas e fazer aí um chazinho maravilhoso. Você vai fazer a decoqueção, vai colocar aí 20 gramas em meio litro de água e vai levar ali ao fogo, pessoal. Olha, é bom lembrar que o chá deve ser cozido em vasilha de ferro, de inox ou de vidro. Não é bom cozinhar no alumínio. E levamos aí ao fogo e vamos deixar aí ferver por cerca de 3 minutos e o chazinho estará pronto. Você vai deixar esfriar e nas infecções dos rins, da bexiga, gonorreia, leucorreia, nas manifestações sifílíticas, decoqueção da haste dessa planta. É tudo, tudo de bom, pessoal. É fácil para tomar, é delicioso e vai te trazer muita saúde. Olha o chazinho aí já ficando pronto. Nós já iremos tomar esse chazinho porque é tudo, tudo de bom para a nossa saúde. Olha, ele é um saborzinho assim um pouco ácido e delicioso. E a folha dele você amassa, bem amassado com um socador, no caso aí de furúnculos e abscessos e faz o cataplasma das folhas e aplicar sobre o local afetado. E você vai ver tudo ficar bem resolvido. Pessoal, isso é muito bom, fazer o uso desta planta. Conheça, você pode também adquirir ela nas lojas de produtos naturais, as lojas que vai vender ele desidratado para você fazer o chazinho desta planta e tomar e ter saúde aí para todo o sistema urinário. Pessoal, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho da notificação e não perca os nossos vídeos. Siga aí, nós temos uma playlist de dicas caseiras para você. Um abraço a todos!